Não é de hoje que o mundo financeiro enfrenta golpistas e vigaristas. Desde o ítalo-americano Charles Ponzi, que enganou milhares de pessoas com uma pirâmide financeira em 1920, até Bernie Madoff, que foi dos mais altos círculos de Wall Street, a uma sentença de 150 anos de prisão por um rombo que chegou a 65 bilhões de dólares. Mas, entre várias figuras que já estiveram no centro de escândalos financeiros do mundo, uma, em especial, chama a atenção por sua extravagância. Estamos falando de Joe Lowe. Acusado de aplicar um golpe de pelo menos 4,5 bilhões de dólares, Joe Lowe é um dos homens mais procurados do planeta. O empresário malayo era um legítimo playboy internacional e usou seus ganhos ilícitos para financiar um estilo de vida luxuoso envolvendo imóveis de luxo, aviões particulares, um iate de 250 milhões de dólares e festas com celebridades como Leonardo DiCaprio e Paris Hilton. Hoje, vamos desvendar a história do homem que enganou por mais de uma década o fundo de investimento soberano estatal da Malásia e nunca mais foi encontrado. E entender por que essa figura controversa tem uma ligação com o empresário brasileiro, Eike Batista. Mas antes, por favor, não se esqueça. Já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Nascido na pequena ilha Penang, na Malásia, em 1981, Joe Lowe cresceu em uma família chinesa moderadamente rica. Seu pai fundou a holding de investimentos MWE Holdings. Já seu avô era um predominante empresário de Guangdong, na China. Filho mais novo de três irmãos, Joe aproveitou que sua família tinha recursos e foi estudar na Harrow School, em Londres. A escola é conhecida por possuir ex-alunos notáveis, como o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o primeiro-ministro da Índia. Apesar de vir de uma família com bons recursos financeiros, Joe encontrou-se em Londres cercado por colegas de escola que pertenciam a famílias ainda mais abastadas do que a sua. E logo passou a encontrar maneiras de impressioná-los, para sentir-se mais incluído nos círculos que frequentava. Joe chegava a convidar alguns de seus colegas a passar férias na Malásia, onde organizava eventos particulares e até fingia fazer parte da família real de Brunei. Ainda jovem, o Malayo tinha um poder de persuasão enorme e fingia vir de uma família bilionária mais por diversão do que qualquer outra coisa. Mas, fazendo isso, ele estava cada vez mais em contato com pessoas importantes. E a maioria delas não questionava as suas mentiras. Foi dessa maneira que o Malayo desenvolveu um relacionamento muito próximo com seu colega de escola, Riz Aziz, enteado do ex-primeiro-ministro da Malásia, Najib Hazak. E guarda esse nome porque ele vai ser muito importante nessa história. Terminando seus estudos na Herald, Joe Lowe mudou-se para os Estados Unidos, onde fez sua graduação na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Lá, ele continuou a desenvolver conexões com os Malaios, bem como pessoas importantes do Kuwait e da Jordânia. Além disso tudo, começou a administrar dinheiro para alguns amigos e familiares. Mas é claro que também não deixou de continuar a impressionar seus colegas, inventando mais histórias. Em seu aniversário de 20 anos, Joe alugou a Shampoo, uma das casas noturnas mais badaladas da Filadélfia na época, por 40 mil dólares para sua festa privada. Depois de formado, em 2005, ele voltou para casa com a esperança de trabalhar para a rede que construiu na Wharton, ajudando-os com seus investimentos. Joe estava pronto para ceifar os benefícios do que ele havia semeado. O primeiro grande negócio de Lowe foi a compra em 2006 de um prédio de apartamento de luxo em Kuala Lumpur, pela Kuwait Finance House. De acordo com o New York Times, um ano depois, Lowe formou um grupo de investimentos que incluía um príncipe da Malásia, um sheik do Kuwait e um amigo de Abu Dhabi, Mansur Bin Zaid Al-Nayan. Hoje, Al-Nayan é o vice-presidente dos Emirados Árbes Unidos. Lowe se encarregava de gerenciar os recursos e de organizar encontros do grupo com personalidades importantes do mundo dos negócios. Dentre elas, o padrasto de seu colega de escola, Najib Hazak. Os dois começaram a ter um relacionamento mais próximo e, em três anos, em 2009, Najib Hazak tornou-se o primeiro ministro da Malásia. Nesse ponto, Hazak já estava convencido que Lowe era um grande empresário. Mas, na verdade, tudo não passava de interesse. Graças a sua proximidade com o mundo do Oriente Médio, Joe Lowe estava interessado mesmo em outra questão. A criação de um fundo soberano. Para você entender melhor, um fundo soberano nada mais é que um fundo de investimentos de escala global de propriedade de uma entidade estatal. Através de um fundo soberano, um estado pode investir suas reservas em títulos, ações, imóveis ou até mesmo em um fundo de private equity ou hedge funds. Mas, em teoria, os resultados desses fundos servem para um propósito. Autofinanciar outros projetos de desenvolvimento dentro do país. No geral, esse modelo é mais difundido entre países que extraem matérias-primas, como o petróleo, e por isso são mais famosos entre os países do Golfo Pérsico. Os investimentos ajudam esses países a se desenvolverem e migrarem para outros setores de sua economia no longo prazo. Lowe se aproveitou da oportunidade única que tinha em mãos. E convenceu Hazak, em 2009, a criar o fundo soberano da Malásia, o 1MDB. O fundo começou com um investimento inicial de 1 bilhão de dólares. E como era de se esperar, foi colocado sob o controle do executivo malayo. Mas, Joe Lowe não assumiu nenhum cargo na administração do fundo. Em teoria, ele era apenas um facilitador informal, responsável por fazer as conexões para o grupo. E a primeira conexão trazida por Lowe também foi o primeiro interessado no 1MDB. A companhia petrolífica saudita PetroSaud. Graças às suas extravagâncias, Joe Lowe conheceu pessoalmente os dois fundadores da PetroSaudi. Tarek Obaid e Turki Bin Abdullah. Anos depois, eles também tornaram-se suspeitos de serem cúmplices no golpe de Lowe. Em agosto de 2009, uma reunião crucial a bordo do Supriate Alphanero foi realizada. Najib, junto de sua família, Joe Lowe e os fundadores da PetroSaudi se encontraram no litoral do Principado de Mônaco, na Riviera Francesa. O grupo assinou um acordo que foi formalizado em setembro daquele mesmo ano. O 1MDB e a PetroSaudi fundaram assim uma joint venture de 2,5 bilhões de dólares. O acordo previa que a companhia saudita iria investir 1,5 bilhão de dólares na nova joint venture. Enquanto o 1MDB se empenharia em colocar 1 bilhão de dólares no negócio. Mas desse 1 bilhão de dinheiro público da Malásia, apenas 300 milhões realmente acabaram na conta da joint venture. Os outros 700 milhões foram desviados para uma outra conta. A conta que recebeu 700 milhões havia sido aberta alguns meses antes da criação da joint venture. E pertencia a uma empresa de fachada chamada Good Star. E no controle da Good Star estava Joe Lowe. Aí você pode pensar, bom, 700 milhões de dólares, isso já é uma boa grana. É possível viver uma vida inteira sem gastar tudo isso. Mas pra Lowe, isso não bastava. Esse era só o início de uma das maiores fraudes da história. Para aplicar um golpe dessa magnitude, é óbvio que Joe Lowe precisava de cúmplices. O principal deles era Najib, o primeiro ministro da Malásia e controlador oficial do 1MDB. As pessoas escolhidas para fazer parte do conselho que administrava o fundo também faziam parte do esquema. Entre 2010 e 2011, o 1MDB concordou em pagar mais de 830 milhões de dólares para a joint venture. Desse total, outros 300 milhões de dólares vão diretamente para a conta da Good Star e para as mãos de Joe Lowe. Graças aos valores desviados, Najib pôde financiar os eventos políticos e até mesmo sua campanha eleitoral para se manter no poder. Em 2010, Lowe consolidou uma empresa de investimentos chamada Jimwell Capital. Para receber o dinheiro limpo depois do processo de ocultação dos valores desviados. A ocultação é a segunda etapa de processo de lavagem de dinheiro. Aqui no canal, temos um vídeo explicando exatamente como o esquema funciona. Se você quiser entender melhor, o link está aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. A Jimwell Capital servia unicamente para gerir o patrimônio de Lowe. Junto dela, o Malayo também fundou uma entidade de caridade, a Jimwell Foundation. Então, parte do dinheiro subtraído do 1MDB eram doados para organizações de caridade. A ideia é que as doações contribuem para melhorar ainda mais a reputação de Joe Lowe, consolidando a sua imagem de um grande empreendedor. Com a Jimwell, Lowe fez alguns grandes negócios, incluindo a aquisição do Park Lane Hotel de Nova York por 660 milhões de dólares em 2013, e a aquisição do negócio de publicação musical da EMI em 2012 por 2,2 bilhões de dólares com a Sony Corporation de parceria. Lowe também foi arquiteto da oferta mal sucedida de 2,2 bilhões de dólares para comprar a reboque da Adidas em outubro de 2014. Mas, voltando um pouco no tempo, no final de 2012, Lowe entendeu que precisava atrair mais investidores estrangeiros para o fundo. Através de sua vasta rede de conhecidos, ele entrou em contato com o banqueiro Tim Leisner, que era chefe da divisão do sudeste asiático do Goldman Sachs. Lowe convidou Leisner para um encontro privado, e convenceu o banqueiro a fechar seus olhos às estranhezas do balanço do 1MDB para fechar um acordo gigantesco. Entre 2012 e 2013, o 1MDB emitiu algo em torno de 6,5 bilhões de dólares em títulos via o Goldman Sachs. O banco servia para colocar os títulos de dívida no mercado de investidores institucionais. Mas, parte do dinheiro arrecadado, mais uma vez, é enviada para as várias contas de Joe Lowe e sua família. Graças ao esquema, Lowe embolsou pelo menos 1,4 bilhão de dólares. E Najib financiou sua campanha eleitoral, que em 2013 lhe concedeu o segundo mandato de primeiro-ministro da Malásia. No total, estima-se que a dupla levou pelo menos 4,5 bilhões de dólares do 1MDB e do povo malaio. A operação Segredos de Midas, engendrada pelo Ministério Público Federal para apurar os crimes atribuídos a Ike Batista, encontrou uma ligação, no mínimo curiosa, entre o ex-bilionário brasileiro e Joe Lowe. Extratos bancários revelados pela justiça brasileira comprovam transferências entre as empresas offshore de Ike e as contas supostamente vinculadas a Joe Lowe. Dá pra se dizer que Ike e Lowe tinham uma relação próxima, a ponto de Lowe presentear Ike com uma estátua valiosa de um dragão de vidro. No mínimo, uma história intrigante. Mas antes de virar um fugitivo internacional, Lowe viveu uma vida social de alto nível. Em Billion Dollar Whale, livro sobre Lowe, os autores escreveram que ele gastou 85 milhões de dólares em festas entre outubro de 2009 e junho de 2010. Os destaques incluíram a arrecadação de uma conta de 160 mil dólares no The Avenue, em Nova York, e o envio de 23 garrafas de champanhe para a mesa de Linsley Lohan. Lowe era apaixonado por Paris Hilton e contatou seu empresário em 2009 para ver se ele poderia pagá-la para comparecer às suas festas. De acordo com o livro, a Socialite disse a Amigos que recebeu 100 mil dólares por evento. Um ano depois, ele alugou um Super Yacht de Paul Allen e gastou milhões em champanhe. Essas garrafas foram posteriormente servidas por Lowe e a sua comitiva, que agora incluía Hilton. Em 2011, Lowe chegou a presentear Kim Kardashian com uma Ferrari de milhares de dólares. Já em seu aniversário de 29 anos em Las Vegas, Lowe deu a Hilton 250 mil dólares em fichas de jogo e presenteou-a com um relógio Cartier. Nessa mesma festa, a cantora Britney Spears simplesmente saiu de um bolo de aniversário para animar a cerimônia. Posteriormente, Lowe financiou 100 milhões de dólares a Red Garnite, a produtora cinematográfica que produziu o Lowe de Wall Street. Em 2011, a empresa se apresentou no Festival de Cinema de Cannes com uma das festas habituais de Lowe. As celebridades presentes incluíram DiCaprio, Bradley Cooper e Jamie Foxx. Ken West e Farrell se apresentaram para os convidados. Jordan Belfort, tema de O Lobo de Wall Street e conhecedor de fraudes, também compareceu. No início de 2014, ele iniciou um relacionamento romântico com a modelo da Victoria's Secret, Miranda Kerr. Em junho de 2017, Kerr entregou 8 milhões de dólares em joias ao governo americano, em meio a uma investigação sobre o escândalo com o ex-namorado. Além de tudo isso que a gente já falou, para manter uma boa reputação, Lowe comprou diversos carros de luxo, obras de arte e até mesmo o super-yacht Equanimity, que custou aproximadamente 250 milhões de dólares. Mas esse castelo de luxo e riqueza iria desmoronar muito em breve. Com o passar dos anos, finalmente, as primeiras perguntas sobre o 1MDB começaram a surgir. Em 2015, a imprensa malasiana apontou que o Fundo Soberano havia financiado apenas um único projeto em uma base militar. Najib nunca tornou públicas demonstrações financeiras do fundo e o castelo de luxo forjado em desvio de dinheiro começava a ruir. Um homem é responsável por explodir definitivamente o esquema. Javier Rusto. Javier trabalhava lado a lado com Tarek, fundador da PetroSaud. Em certo ponto, ele deixou de receber sua parte no acordo para se manter calado e decidiu se vingar. Javier, então, passou milhares de documentos e 227 mil e-mails para a jornalista Clare Wilcastle Brown. E assim, finalmente, a bomba do 1MDB explodiu. Emerge aquele que parecia ser um dos maiores golpes já registrados. Em 2015, um relatório traz tudo à luz, tanto o envolvimento de Najib Hazak, como o nome de John Lowe como arquiteto do esquema. Descobre-se que o 1MDB, na verdade, havia acumulado 11 bilhões de dólares em dívida. No entanto, Lowe, diferentemente de Najib e outros acusados que não cogitavam que o esquema poderia ser descoberto, já estava com tudo pronto. E quando as autoridades bateram na sua porta, ele já havia desaparecido. Tim Lesnar foi reconhecido como o único culpado pelo papel do Goldman Sachs no golpe bilionário. E a empresa se comprometeu em devolver 3,9 bilhões de dólares para a Malásia. A verdade é que até agora não se conhece os nomes de todos os responsáveis, embora alguns contribuidores para o golpe já tenham testemunhado. As investigações sobre o 1MDB ainda estão em andamento e talvez demore anos para apurar todos os culpados. Os escândalos geraram uma série de protestos que fizeram Najib perder as eleições em 2018 e a partir daí foi iniciado seu julgamento. Ele foi declarado culpado por corrupção, fraude e danos ao Estado. E foi condenado a uma pena de 12 anos de prisão. Mas o arquiteto de todo o esquema continua desaparecido. E a pergunta que nos resta a fazer é, onde está Joe Lowe? Deixe aqui nos comentários onde você acha que Joe Lowe está escondido. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participados em enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado. Conteúdo para quem tem conteúdo. Curioso Mercado. Conteúdo para quem tem conteúdo. Obrigado.